E aí, pessoal? EduardoSuzukiTereCerto.com. A gente vai buscar o kit da prova da batalha de Berlim. Ele não vai correr. Lógico que eu vou correr. Eu vou pegar o meu kit, eu vou correr. Edu não corre. Esse vídeo faz parte da série Halô, Berlim. Se você é novo por aqui, dá uma olhada na playlist, tá no card desse vídeo. E também vou deixar no final, pra você que perdeu algum vídeo, pra acompanhar toda a série que eu tô fazendo direto aqui da Alemanha. E também, já vai se inscrevendo aqui no canal, pra você não perder nada. Hoje, sábado, fui retirar o kit da Maratona de Berlim. Ok, deixei pra última hora. Mas, no final, você vai ver que foi bom. A Expo da Maratona acontece no Berlim Vital. E é bem fácil de chegar. De metrô, a gente chegou rapidinho, desde lá do centro da cidade. Na entrada da Expo, a gente já vê os carros de cronometragem e apoio. Também, logo na entrada, nós, corredores, recebemos uma pulseirinha de identificação, que, no dia da prova, será muito útil pra saber quem pode ter acesso à área de atletas, e quem não tiver com a pulseirinha não vai poder entrar. Pra retirar o número de peito, basta você mostrar a confirmação de inscrição no celular mesmo. Não precisa trazer impresso, nada. Só você mostrar o celular, o passaporte ou algum outro documento com foto, e é tudo muito rápido e sem burocracia. O meu starting block é o F. Tô querendo trocar pra 1, porque daí é a primeira onda. Vamos ver se eles trocam aí pra mim. Não rolou de eu trocar o meu starting block. Música do Chaves pra mim. É porque você é mané. É porque, assim, você tem que ter abaixo de 3,30 com certificado. Se você não tiver o certificado pra mostrar, eles não trocam a sua onda. Beleza. Depois de retirar o chip, o número de peito, é hora de retirar as camisetas e a jaqueta. Tudo isso é opcional. A gente pode escolher a opção de compra desses produtos na hora que a gente tá fazendo a inscrição da prova. Se eu não me engano, as camisetas custavam mais ou menos 25 euros, e a jaqueta 80 euros. Eu acabei só comprando as camisetas, mas no final eu não tava querendo jaqueta, mas achei caro e acabei não comprando. E lógico que a maioria dos corredores acaba comprando, porque todo mundo quer ter uma recordação na prova, né? A Maratona de Berlim é patrocinada pela Adidas, então vamos dar uma olhada aqui no estande da Adidas, que é o maior da feira. Os caras têm os produtos exclusivos da prova e também tem o tênis da prova. Vamos ver como é que tá aí o estande da Adidas aqui na Expo. O local da feira era bem grande. Os estandes estavam divididos em três pavilhões. O estande da Adidas era o maior e estava no centro da Expo. Além dos produtos exclusivos da Maratona, os corredores também podiam comprar tênis e vestuários da marca. Os preços eram iguais ao site da Adidas e também das lojas físicas. E como já era a final da feira, eu disse no começo desse vídeo, que no final foi bom. Os produtos da Maratona estavam com 10% de desconto. Ah, e uma dica, hein? Se você for viajar pra uma dessas majors e quer ganhar desconto e evitar automudo, talvez seja uma boa você retirar o seu kit na última hora. A maioria dos modelos de tênis da Adidas estavam na venda na Expo. Tinha takumi em cores novas... Esse takumi, olha a cor desse takumi aqui que da hora. Tinha o Boston... Ah, você já sabe, eu corri a Maratona de Boston. Mas isso daí é assunto pro próximo vídeo. Também tinha a Pure Boost VPR, Ultra Boost, Super Nova, entre outros modelos. E esse aí é o Adios Prime, que por enquanto não vem pro Brasil. Adios como eu. Adios Prime. Olha isso. Oh! Muito louco, hein, Sergio? Muito louco, Edu. O que você achou, Edu? Você vai fazer um on-fit? Vou fazer um on-fit. Lindo, cara. Imagina. Vai. Ele é bem levinho. Ele resolve o grande problema do Adios, que é o upper, né? Tipo, o cabedal que incomoda muita gente e ele é elástico, né? É, é mais macio, né? Deve ser sensacional. Sensacional, super leve. Você tinha visto esse aqui, Stuck? Hã? Olha esse Ultra Boost aqui. Ultra Boost com polar nitro. Diferentão também. Bem diferentão, bem diferentão. O que mais tem aqui? Super Nova. Super Nova ST. Super Nova ST aqui. Ultra Boost ST. E lógico, tinha o tênis da prova. Que nesse ano era o Adios. Todo ano eles mudam o modelo. Tem vezes que é Adios, tem vezes que é Energy. Esse ano foi Adios. Eu não curti muito a cor dele. Achei que ficou muito com um cara dos Estados Unidos. Você não acha? Troca a camiseta de finisher. Não, eu não. Cara, comprei, cara. Que camiseta de finisher, cara? Que por que é essa? Putz, muito zoada a camiseta de finisher. Eu acho que essa daqui é a camiseta normal. É até legal. Mas a de finisher, meu amigo. Zoada. O Sérgio vai fazer o on-fit do Adios. O que é Adios o quê? Prime? Adios Prime. Em volta do stand da Adios tinham esses famosos painéis. Os corredores adoram tirar as fotos pra depois postar nas redes sociais. Alguns painéis era possível escrever uma mensagem ou apenas colocar, sei lá, Edu, esteve aqui. Outra foto legal era com o pascote. Essa eu tive que tirar. Tirei com esse cara, o Sérgio Rocha. Vocês conhecem ele, o Sérgio Rocha? Esse cara. Outras marcas de materiais esportivos que estavam presentes na Expo eram a Asics, a Brooks, a On Running, a Newton, a Rocha One One, a Topo e a Salmo. O stand da Asics era bem grande. Os modelos em destaque eram o Dynamicsys. Esse daí eu acho que não chegou ainda no Brasil. Ele tem aquela cadraquinha boa, que eu já fiz um vídeo aqui no canal. E também o Geo Canon. Na Brooks tinha o Bolt 10, que esse daí deve estar pra lançar aqui no Brasil. Também tinha Adrenaline GTS, o Glycerin e o Hyperion. A On Running estava com um stand bem legal. Essa é uma marca que eu ainda não consegui experimentar, mas eu tenho bastante curiosidade em um dia poder correr com esses temas. E dá uma olhada na Newton. Acho que essa daí foi o único stand que eu comprei alguma coisa. Eu comprei uma viseira lá, por 10 euros, eu acho. Aquelas viseiras de elástico, que em qualquer hora eu mostro aí pra vocês. Na Rocha One One, eu estava querendo ver o novo Clifton, né? Lançou recentemente, eu estava louco pra ver esse tênis. E eu achei que esse tênis ficou lindo. Pelo menos foi isso que eu achei. E ele também está diferente das edições anteriores. Logo logo esse Clifton 4 deve chegar no Brasil. Outras marcas presentes, menos conhecidas entre os brasileiros, era a Topo, uma marca americana com um conceito de corrida natural. E a sueca Salmi, que faz alguns tênis bem diferentes, mas esses restritos ao mercado europeu. Além das marcas esportivas, outras lojas vendiam artigos esportivos, inscrições de outras maratonas, principalmente na Europa, e também em serviços para os corredores. E também em serviços para os corredores. O que é isso? O que é isso? Uma ruaracha. Uma ruaracha. E aqui o tênis... Não sei o que é um tênis drop zero. Drop zero ultra flexível. É. Boa. Eu acho que é um bico assim normal. É só solar, né? Só solar. É bem minimalista mesmo. Magical shoes. É magical porque ele desaparece. Sim. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não se esquece de deixar aquele joinha. Isso dá ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui e está assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve aí no canal. Tem vídeo novo todos os dias e faça parte da nossa comunidade do Sonho de Tênis para Corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Nos vemos na próxima. Valeu. Um abraço a todos. Tchau. 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 Tchau.